O dia de hoje começa movimentado no Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro se reúne agora cedo com os líderes do Judiciário e do Legislativo, além de ministros da equipe de governo. Vamos falar ao vivo com o repórter Glauco de Queiroz, que está lá na porta da Alvorada. Bem, Glauco, qual é o assunto, qual o tema dessa reunião hoje? Bom dia. Olá, Daniele, bom dia para você, bom dia a todos. Olha, o objetivo desse encontro, que será fechado à imprensa, é fortalecer o ambiente de União Nacional para Prevenção e Combate à Covid-19, além de servir de um espaço para discussão de ações institucionais conjuntas. Participarão da reunião com o presidente Bolsonaro, o vice-presidente Hamilton Mourão, o presidente do Senado Rodrigo Pacheco, da Câmara Arthur Lira e também o presidente do Supremo Tribunal Federal Luiz Fux. Também estão previstas as presenças dos ministros da Justiça e Segurança Pública, da Defesa, da Saúde, da Secretaria de Governo, da Segurança Institucional e da Advocacia Geral da União, além de governadores de cinco regiões do país e do general Eduardo Pazuello. Ontem, em pronunciamento, o presidente Bolsonaro disse que em nenhum momento o governo deixou de tomar as medidas importantes contra o coronavírus e para evitar o caos na economia. Ele se solidarizou com as famílias pelas perdas e afirmou ainda que até o final do ano o Brasil terá alcançado 500 milhões de doses para vacinar toda a população. Vamos ouvir. Hoje, somos o quinto país que mais vacinou no mundo. Temos mais de 14 milhões de vacinados e mais de 32 milhões de doses de vacina distribuídas para todos os estados da federação, graças às ações que tomamos logo no início da pandemia. Em julho de 2020, assinamos um acordo com a Universidade Oxford para a produção, na Fiocruz, de 100 milhões de doses da vacina AstraZeneca e liberamos, em agosto, R$ 1,9 bilhão de reais. Em setembro de 2020, assinamos outro acordo com o consórcio Covas Facility para a produção de 42 milhões de doses. O primeiro lote chegou no domingo passado e já foi distribuído para os estados. Em dezembro, liberamos mais R$ 20 bilhões, o que possibilitou a aquisição da Coronavac, através do acordo com o Instituto Butantan. Sempre afirmei que adotaríamos qualquer vacina, desde que aprovada pela Anvisa. E assim foi feito. E assim foi feito.